Essa é pra quem gosta de beber De bar em barra, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em barra, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Nós vamos beber junto até o dia amanhecer De bar em barra, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em barra, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Ice caipirinha, uísque com Red Bull Tequila absoluta até o céu ficar azul Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Nós vamos beber junto até o dia amanhecer Me dá um conhaque aí depressa Quem gosta de beber dá um grito Nós vamos beber junto até o dia amanhecer E aí sapão, paga uma cachaça pra eu Essa é pra quem gosta de beber Eu sei que eu gosto, eu sei que eu come Eu sei que eu gosto, eu sei que eu come Nós vamos beber junto até o dia amanhecer De bar em barra, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em barra, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Nós vamos beber junto até o dia amanhecer De bar em barra, de mesa em mesa Bebendo cachaça, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em barra, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Ice caipirinha, o uísque corre de burro Tequila dissolute até o céu ficar azul Ice caipirinha, o uísque corre de burro Tequila dissolute até o céu ficar azul E aí sapão Me dá um conhaque aí depressa Quem gosta de beber, dá um grito Nós vamos beber junto até o dia amanhecer E aí sapão Paga uma cachaza pra eu Essa é pra quem gosta de beber Dá um conhaque aí depressa Que eu gosto Só vamos beber junto até o dia amanhecer Se beber não dirige, hein Vai de táxi, irmão Tchau 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 Tchau